E agora, a partir dessa questão do cobre, dessa obrigatoriedade do cobre Agora está surgindo um outro mito também Que é no caso a obrigatoriedade ou possíveis vantagens de gráficos feitos em tinta dourada Também agora você está criando esse mito e também ele é meio recente até onde eu sei Mas se começou a propagar a ideia de que os gráficos feitos em tinta dourada Eles teriam qualidades especiais, ou também não se impreguinam, ao contrário dos outros Lembra aquela história do prazo de validade? Algumas pessoas já estão misturando isso com a ideia do prazo de validade Então tem gente que pergunta para mim se eu indico o gráfico com tinta dourada E não, eu não indico, até porque em radiestesia, isso a gente já sabe, já faz bastante tempo Que o contraste, ele realmente tem aí um papel, ok? Então quanto maior o contraste, melhor você tem a definição da forma E portanto mais eficaz é aquele gráfico Então por esse motivo a gente não trabalha com isso E mais uma vez, são ideias que não tem um pedigree Elas não surgem através realmente de estudos Surgem muito através da posição e da opinião de algumas pessoas E que não tem realmente amparo em estudos mais aprofundados E mais uma vez, desculpa, mas se o professor te ensina isso Se o professor não adianta ficar dodó e vir aqui Ficar postando coisa aqui, porque não vai resolver nada A gente está falando aqui de décadas, de estudos, experiências e tudo mais A gente está falando aqui, porque não tem um pedaço, não tem um pedaço